Na sequência numérica, um, dois, três, está ali. Os termos se sucedem segundo o padrão. Mantido o padrão, o décimo quarto termo é o número. Opa, o problema é a sequência. E aí, sequência, muita gente... O que acontece? Você já deve ter estudado sequência por cursos que você fez e tudo mais. E o que acontece é que eu vi muitos alunos me relatarem, eu via quando eu estudava tudo mais. Cara, o cara dava sequência e ele falava, sequência é você saber a operação e mete a... Vai lá. Só que, cara, existe de banca para banco uma peculiaridade de cobrar. Então, a gente faz, separa para você o que é peculiar. Mas a gente usa aqui muito o método MAN. O que é o método MAN? Mete a mão. Conhecia essa? Método MAN? Mete a mão. Mas você não vai meter a mão de qualquer jeito. Você vai meter a mão tendo poderes que eu vou te dar. Beleza? A gente dá poderes. A gente tem uma teoriazinha com os principais casos do que deve ser feito para você virar um Thundercat Roll, visão, além do alcance e olho de Thundera, e conseguir resolver. Porque muita gente não consegue nem mexer. Ou então, ver a sequência, começa a tremer, né? Isso acontece de montão. Show? Isso acontece de montão. Eu não quero que isso aconteça com você, né, bebê? Não é para acontecer com você, né, bebê? Vamos lá. Olha só, galera. Método MAN é você meter a mão e ver o que está acontecendo. Somou um. Somou um. Opa, somou três. Legal, hein? Está legal, hein? Somou um. Somou um. Eita, já somou treze. Treze mais oito, vinte e um. E agora? Somou um. Somou um. Ih, já somou muito. Renato, já não estou entendendo nada. Para tudo. Sequência é isso. Método METE A MÃO. Para tudo. Só que aí, galera, existe a técnica e o método. Por isso que tem a técnica R. Dentro do método MÃO, da sequência, que é o METE A MÃO, a gente ensina o quê? Cara, não está havendo nada, especialmente o Vunésico. Coloca a sequência em pé. Você vai separar a sequência de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro, dependendo da sequência. Essa daqui, se você reparar, está aqui. Um, dois, três. Seis, sete, oito. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Tudo na sequência. Meia, 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 sete, meia, oito. Então, ela já está te mostrando. Você bate o olho na maldade, com treino, exercício, curso de exercício. Mais de 500 questões de Vunésico resolvidas em vídeo, simulados. Tudo isso dentro do curso. Você já aprende a bater o olho. E tem essa maldade. É óbvio que essa aula aqui é uma aula que eu estou te mostrando nos cinco temas. Estou te mostrando que você é capaz. Estou te mostrando que é possível, sim, você aprender. Você tem que entender que vai fazer o concurso TJ São Paulo. Não dá para deixar para lá a matemática, a sinuagem, porque é um concurso muito disputado. Qualquer ponto vai fazer falta. Então, é isso. Estou te dando o caminho. Estou te mostrando a luz. Se você for comparar o nosso curso com essa aula, não tem comparação, porque é um curso completo. Com tudo o que você precisa. Cronograma para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. O que você tem que fazer em cada etapa. Então, assim, cara. Essa aula é para te mostrar os cinco temas para você seguir. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui em pé. Um, dois, três. Colocar em pé é isso. Depois vem, seis, sete, oito. Depois, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Depois, meia, 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 sete, meia, oito. Show de bola? Primeira coisa. Meia, 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 sete, meia, oito. Show? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer, galera? A gente já tem quantos aqui? Três, seis, nove, doze. Eu quero décimo quarto. Eu já tenho doze. Então, o próximo aqui é o décimo terceiro e aqui é o décimo quarto. Eu quero esse cara aqui. Primeira coisa que a gente vai botar. Marcar quem a gente quer. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar em pé a sequência. Do um para o seis, somou cinco. Beleza? Até agora não está dizendo nada. Do seis para o vinte e um, somou quinze. Do vinte e um para o sessenta e seis, soma quarenta e cinco. Só você diminuir para ver. Se você fizer isso, do dois para o sete, soma cinco. Do sete para o vinte e dois, soma quinze. Do vinte e dois para o meia, sete, soma quarenta e cinco. Do três para o oito, soma cinco. Do oito para o vinte e três, soma quinze. Do vinte e três para o sessenta e oito, soma quarenta e cinco. Ou seja, está sempre somando a mesma coisa nas colunas, correto? Agora, eu preciso ver quanto vai somar aqui. Porque o que vai somar na primeira coluna vai somar na segunda e na terceira. Ai, meu Deus! Quanto vai somar? Aí vale você bater o olho. Aqui somou quanto? Cinco, quinze, quarenta e cinco. Ou seja, repara. O valor que está sendo somado é sempre o triplo. Cinco. Cinco vezes três, quinze. Quinze vezes três, quarenta e cinco. Logo, o próximo que vai ser somado vai ser quarenta e cinco vezes três, que dá cento e trinta e cinco. Então, aqui vai ser somado mais cento e trinta e cinco. Então, para nós chegarmos aqui, nós vamos pegar o sessenta e sete mais cento e trinta e cinco, que dá duzentos e dois. Acabou. Achei a minha resposta. Eu quero décimo quarto, né? Então, vamos estar somando tudo na mesma coluna. Eu vou pegar meia sete mais um três cinco, duzentos e dois. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Letra A. Jailove o método MPP. E a sequência foi destrinchada, colocando em pé. Beleza? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse e chegar grandão na prova do TJ São Paulo? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso Intensivão Premunição. Corre lá, porque falta pouco, poucos dias, poucas semanas para a sua prova. E esse curso é a luz no fim do túnel. Por quê? É um curso para você afiar o facão. É um curso de exercícios. Você vai levar, na verdade, dois cursos, dois cursos, pelo preço de um. Você vai levar o Premunição TJ São Paulo e você vai levar a Imersão TJ São Paulo. Se somarmos os dois valores, está aqui, continha de padaria, rapidão. Se somarmos os dois valores, seu curso sairia por R$594. Mas hoje você vai levar tudo isso, tudão, por apenas R$12, de R$20,69. Cara, são mais de 70 exercícios para você afiar o facão e chegar grande na prova do TJ. Legal? Então não perde tempo. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, tá? Alguma dúvida, entre em contato com a gente. Aqui o nosso WhatsApp é 021-9700-44133. Falar com a Carol. Beleza? E a Vista, né? A Vista está saindo por R$200,00. Legal? No boleto a Vista R$200,00. Ou R$12,00 de R$20,69. Legal? Então, família, é isso aí. Te espero lá nas aulas. Abraço. Valeu. Tamo junto.